Ars é um deus grego, filho do rei e rainha dos deuses, Zeus e Hera na antiga religião grega. O culto de Ars não foi muito grande, sendo centrado na região norte da Grécia e em Esparta, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Embora muitas vezes tratado como o deus olímpico da guerra, ele é mais exatamente o deus da guerra selvagem, sede de sangue ou matança personificada. Os romanos identificaram-no como Marte, o deus romano da guerra e da agricultura, que eles tinham herdado dos etruscos. Entre os helenos sempre houve desconfiança de Ars e ele era detestado por Zeus. Ars foi geralmente diminuído em nome da sua meio-irmã, Atena, que embora fosse deusa da guerra, a posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ars tendia a ser a violência imprevisível da guerra. O seu lugar de nascimento e sua casa verdadeira foram colocados muito longe, entre os bárbaros e tráceos belicosos, Ilíada 13301, Ovidio, Ars Amatória, II, 10, de onde ele se retirou depois que o seu caso com Afrodite foi revelado. Embora Afrodite seja mais conhecida como esposa de Efesto em mitos tardios, ela foi mais retratada com Ars que por representar virilidade e seu amante ideal no imaginário clássico. O casamento de Afrodite com Efesto teria chegado ao fim após a exposição da traição dela com Ars e na guerra de Troia. Homero diz que Afrodite é consorte de Ars. A paixão de ambos representa o dualismo entre amor e ódio, sendo constantemente representados juntos em obras de arte. Ars permaneceu um adjetivo e epíteto em tempos clássicos, Zeus a Areus, Atena a Areia, até Afrodite a Areia em tempos micênicos, as inscrições mencionavam En e Alius, um nome que sobreviveu em tempos clássicos como um epíteto de Ars. Corvos e cães, animais que se alimentam dos cadáveres nos campos de batalha, são sagrados para ele. Ars tinha uma quadriga desenhada com rédeas de ouro para quatro garanhões imortais que cuspiam fogo. Entre os deuses, Ars era reconhecido pela sua armadura de latão, ele brandia uma lança ou uma espada na batalha. Os seus pássaros agudos e sagrados eram a Coruja de Celeiro, o Pica-Pau, o Bubu e, especialmente no Sul, o Abutre. De acordo com Argonauticas, II, 382FF1031 e segue, Inho, Fábula 30, os pássaros de Ars, Ornitzar e Eoi, eram um bando de pássaros que lançavam penas em forma de dardos que guardaram o templo das Amazonas do Deus em uma ilha costeira no Mar Negro. Em Esparta, em uma noite cetónica de sacrifício de um cão En e Alius ficou assimilado ao culto de Ars. O sacrifício poderia ser feito a Ars na véspera de uma batalha para pedir sua ajuda. Na escultura clássica, Ars era representado como um homem bonito, muitas vezes nu, vestindo um elmo grego, e segurando uma lança ou espada. O Deus é geralmente difícil de identificar por causa da falta de atributos distintivos, uma estátua de um guerreiro armado poderia facilmente representar um herói mítico ou guerreiro histórico. O símbolo de Marte, Ars romano, uma seta representada uma espada e um círculo representado o escudo, é usado como símbolo do masculino e do planeta Marte. Na Renascença e obras de arte neoclássicas, os símbolos de Ars são a lança e o elmo, o seu animal é o cão, e o seu pássaro é o abutre. Em trabalhos literários dessas eras, Ars parece como cruel, agressivo, e sanguinário, injuriado tanto por deuses como por seres humanos, muito como ele era nos mitos gregos antigos. No conto cantado pelo Bardo na sala de Alcino, o Deus do Sol Helio uma vez espiou Ars e Afrodite amando um ao outro secretamente na sala de Hefesto, e ele prontamente informou o incidente ao cônjuge olímpico de Afrodite. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante, e para tanto, ele fez uma rede especial, fina e resistente como o diamante para pegar os amantes ilícitos. Num momento apropriado, esta rede foi jogada, e encurralou Ars e Afrodite em um abraço apaixonado. Mas Hefesto ainda não estava satisfeito com a sua vingança, ele convidou os deuses olímpos e deusas a examinar o casal infeliz. Por causa da modéstia, as deusas duvidaram, mas os deuses testemunharam a vista. Alguns comentaram a beleza de Afrodite, os outros opinavam em trocar de lugar ansiosamente com Ars, mas todos zombaram dos dois. Uma vez que o casal foi solto, Ars, embaraçado, fugiu para longe à sua pátria, Trácia. Em um detalhe interpolado muito posterior, Ars põe o jovem Electrion à sua porta para avisá-los da chegada de Hélio, como Hélio diria a Hefesto da infidelidade de Afrodite se os dois fossem descobertos, mas Electrion adormeceu. Hélio descobriu os dois e alertou Hefesto. Ars ficou furioso com a Electrion e o transformou em um galo, que agora nunca esquece de anunciar a chegada do sol na manhã. Um dos papéis de Ars que era situado em terra firme na própria Grécia estava na fundação do mito de Tebas, Ars colocou um dragão para guardar uma nascente em Tebas, Pseudo-Apulodoro menciona que algumas versões diziam que o dragão era filho de Ars, e este dragão foi morto por Cadmo, sendo o antepassado dos Tebanos, já que os dentes do dragão foram semeados na terra como uma colheita da qual nasceram soldados totalmente armados, que lutaram até a morte, até que só sobraram cinco, quando Echionte, um deles, comandou que eles parassem de lutar. Os nomes destes semeados, Espartos, eram Echionte, Udeu, Cetónio, Ipernouro e Poloro. Para propiciar Ars, Cadmo serviu um ano, equivalente a oito dos anos atuais, a Ars, e depois disso casou-se com Harmonia, a filha da união de Ars com Afrodite em um mito arcaico e obscuro relacionado na Ilíada pela deusa Diona, sua filha Afrodite, dois gigantes cetónicos, os Aluidas, chamados Otto e Ephioltis, lançaram Ars em cadeias e puseram-no em uma urna de bronze, onde ele permaneceu durante treze meses, um ano lunar. E teria sido o fim de Ars e o seu apetite da guerra, se a bela Eriboia, a madrasta dos jovens gigantes, não tivesse dito a Hermes o que eles tinham feito, ela relatou, em um destes suspeitos um festival de licença que é feito no décimo terceiro mês. Ars ficou gritando e oivando na urna até que Hermes o resgatasse e Artemis enganou os Aluidas fazendo um assassinar o outro. Tchau, tchau, tchau.